Abertura Rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Fábio de Matemática do Colégio Madre Clélia Merlone Palmas Tocantins. Dou aula para os sextos, oitavos e nonos anos aqui no colégio. Eu estou aqui para mostrar para vocês, todo mundo, que o Madre Clélia, a sala de aula é completamente diferente do normal. É verdade. Nossas aulas são como eu entrei agora com músicas e muitas outras coisas lúdicas para trazer para você que tudo aqui na sala de aula é de uma forma divertida. A matemática em si, eu que sou professor de matemática, vou demonstrar para vocês, vou provar para vocês que de tantas formas que a gente tem que entender, gravar, simples música você vai, pum, conseguir resolver. Eu estou passada, chocada. Se liga só, rapaziada, como é que é? Solta o som de Jay. Vamos que vamos! O pessoal do oitavo ano vai saber. Ó, aqui é o produto notável. Eu tenho dois produtos notáveis aqui, rapaziada. O quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. E, pô, para o aluno ficar memorizando aquilo tem uma forma mais fácil. Se liga aí no soma, como é que está soltando, ó. Ó, eu vou chamar isso aqui de primeiro termo, rapaziada. Esse aqui é de segundo termo. Esse aqui é a mesma coisa. Primeiro termo, segundo termo, galera. Se liga só na musiquinha, ó. Ó, 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 ó. O quadrado do primeiro, mais duas vezes, eles dois. Logo após vem o segundo, e o quadrado vem depois. Se ligou? Aqui é a mesma coisa, ó. Ó, 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 ó. O quadrado do primeiro, menos duas vezes, eles dois. Logo após vem o segundo, e o quadrado vem depois. É que só mudou porque é sinal de merda, né, rapaziada? Tá aqui, duas formas fáceis da gente memorizar e entender o produto notável. O quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Isso e muito mais, você só consegue ver aqui, no MadriClay. Tamo junto, rapaziada. Grande abraço. Valeu. Um, 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 um Obrigado.